A polícia francesa confirmou que um terceiro corpo foi encontrado no apartamento de Saint-Denis, ao norte de Paris, onde decorreu quarta-feira o assalto que permitiu neutralizar Abdelhamid Abaoud. Este poderá ser o corpo de uma segunda mulher, de acordo com a agência France-Presse, para já estar em curso de identificação. Nesta operação, três pessoas foram mortas, entre elas Abaoud, o suposto mentor dos múltiplos atentados de Paris, que provocaram 129 mortos e mais de 350 feridos. A monte continua um dos elementos-chave desta célula terrorista, Abdeslam Salah. As autoridades francesas supõem que o homem terá deixado o território na noite dos atentados. Também os restos mortais de Hazna Haidt Bulacen, a mulher que se fez explodir no local, foram ontem identificados, mas desde os primeiros instantes que pairava a dúvida sobre a presença de uma terceira pessoa, cuja morte acabou por ser confirmada. Os paraisenses continuam a prestar homenagem às vítimas no local dos atentados.